Aqui em todos, todos os PCs Oh Ai, beleza né gente Hoje eu estou literalmente Abraçando a As coisas Não fecha a porta não Desce aberta Venha Gente, tem PC aqui Ai Eu vou assustar o gente Meu Deus Jesus, eu só olho pra trás e tá aqui A Sarinha Literalmente a Sarinha Gente do céu, eu levei o maior susto Misericórdia Oi gente, aqui é a Dini Gblox Estou aqui com o Gblox pra gente poder gravar Algumas partidinhas do desafio Que vocês vão ver E é isso aí gente, bora lá pro vídeo Já voltamos Voltamos aqui galera Nós estamos no Flee normal galera E Vamos fazer o desafio De uma Gblox Que botou lá Que eu só posso Hackear Errando galera Então eu só vou hackear Errando gente Hackear errando Enfim, é Eu vou ter que ficar errando toda hora Gente, o hack Nossa, tem um PC aqui do lado Eu vou aqui no lado E é isso aí Vou hackear errando aqui gente Porque tipo, aqui é meio complicado A gente precisa eliminar esse prêmio Nesse PC Hackear errando Só espero que não dê o erro De ficar a tela vermelha Porque se ficar Meu Deus do céu Já era gente Ai já é Elvis Já tô apertando aqui pra errar Aí vai lá e eu acerto Ok Pronto Erramos Erramos galera Erramos, erramos, erramos E nem a marretona Apareceu ainda Pelo menos Já tava aparecendo Gente, daqui a pouco ela aparece Eu acho que Hackear errando Ou parece que o PC vai mais rápido Sabe gente Eu não sei Porque tipo Passa logo um negocinho Que fica girando assim Por horas, sabe Então às vezes Isso é bom Às vezes Gente, tá acontecendo Com esse marretão aqui Gente, esse marretão Tá meio estranho Oi Oi marretão Oi marretão Oi marretão Gente Por que eu tô bugando Nos negócios Meu Deus Eu não entendo Que eu tô bugando Nos negócios Marretão Você tá meio estranho Oxi Gente, o marretão Ele quebrou o jogo Gente Gente, o marretão Tá meio suspeito Esse marretão Meio suíço Né galera Bora pra próxima partida Anão, anão, anão Faz tanto tempo Que eu não Meu Deus Faz tanto tempo Gente, eu quero contar Uma coisa pra vocês Mas é um segredo Porque é nosso segredo Entendeu Por que eu tô fazendo isso Eu não faço ideia Por que eu tô fazendo isso Mas é um segredo Eu e vocês Eu e vocês O segredo é o seguinte Oi menininha Que isso Tá achando o que Tem cápsula Tem cápsula Nas salas Que eu mais amo A sala mais preferida Pelos marretões Gente, essas salas aqui São as salas preferidas Dos marretões Principalmente eu Porque eu sou uma marretona Né, obviamente Tá gente Sarinha Sarinha Pereirinha Pereironas Pereirinhas Pereirinhas Quem é a pessoa Que tá voltando É a Neocleude Neude É Neude Neocleude Eu só me inventei Um nome pra menininha Agora Né, menininha Ó Ó Olha, olha Menininha Olha, olha Olha só Né, menina Você achou que eu ia Pra lá Mas aí eu só Dei assim Uma fingida mesmo Eu meio que fingi Eu vou pra lá não Eu acho que vou voltar É isso que eu fiz Então bora pra próxima partida Gente Nossa, foi muito rápido Dois minutos É isso aí Gente, qual o evento Do marretão Vocês estão mais ansiosos Todos, né Porque, tipo Ele demora tanto Pra atualizar Que a gente fica Tipo Nossa Torcioso pra tudo Mas qual o seu evento Favorito do marretão Gente Meu evento favorito Do marretão É o É o Halloween E o de Natal Gente, eu amo Esses dois O do aniversário Foi a primeira vez Que eu estive Foi ano passado Eu ia falar Ano que vem Nossa, tô vendo o futuro Mas a primeira vez Que eu fui Foi ano passado Que foi junto Com o Halloween Eu meio que não entendi Muita coisa Sabe Mas Se eu for junto Com o Halloween De novo Porque Provavelmente Acabou Né, gente É Enfim, gente Então, né Gente Pois é Eu não sei Como é que é Do aniversário Direito Não sei se ele mudou O lobby Se é alguma coisa Assim Mas ano passado Foi junto Com o Halloween Ai, gente Esquecido Esquecido Do Do Que eu tô no desafio Galera Eu literalmente esqueci Que eu estou no desafio Isso, Sarah Pereninha Eu te vi Isso mesmo Vai pra lá Isso mesmo, Sarah Tem que ir mesmo Entendeu? Gente Eu tô literalmente No desafio Esqueci que eu tô no desafio Oxente, gente Oxente Oxente Bora hackear Hackeando Errando Errando Hackeável Tadinha As meninas vão sofrer Comigo aqui, gente Porque eu tô errando Aí eu tô trazendo O que? A fera pra perto da gente Literalmente Pula A outra só Continua ali Hackeando De boa Pula De novo É incrível Aquela Aquela pula Junto também Ai, ai Incrível Que ela pula Junto também Eu amo Fazer essas coisas Com o marreton Tadinho 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 A da marretona Só sofre, gente Gente, onde tá? Ah, tava ali Eita Que a menina Foi the base Nossa Não, não, não Vai pegar a menina Senão você foca Ó Ó Não, a Sarinha Tá me focando muito Hoje Não tô entendendo Sarinha Isso é foque Ela, tipo Literalmente Foi atrás de mim Você me focou Sarinha Você me focou Sarinha Não pode focar Não, Sarinha Pode focar Não Focar Não é legal Sarinha Não foque Não foque As pessoas Gente Não foque Literal Eu percebi Eu percebi isso Hoje Que a Sarinha Tá me focando Gente Eu não sei O que tá acontecendo Mas enfim Né Gente, não foque As pessoas No jogo Entendeu Se você marretou A pessoa Se você marretou Das pessoas Você vai pegar A primeira pessoa Que você marretou Entendeu É, galera Pois é 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 Né Igual a Chiquinha Gente, sou o hackear Que eu tô lascada Literalmente E as pessoas vão hackear Lá Meu PC Que eu tava hackeando Pela metade Mas não tem importância Podem hackear, galera Não tem Não tem PC pra cá É, não tem O que que eu vou fazer Vou ali Onde as pessoas Tão errando o PC Ê Literalmente É isso Adeus 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 Minha queridinha Amiga Adeus Não é mesmo Gente, bora hackear Maria Clara Maria Clara Meu Deus Ai É pra eu errar Eu tô esquecendo Do desafio Eu tô esquecendo Literalmente Do desafio Gente Eu vou errar aqui Porque é pra Eu errei Então não tem importância Eu tô esquecendo Do desafio Gente Meu Deus Gente Eu vou botar A fotinha da pessoa Que pediu pra fazer o desafio Gente São tantos desafios Que eu vou fazer Às vezes eu esqueço Gente Então Se eu esquecer Me perdoe Gente Mas vocês podem mandar aí Desafios muito tops Pra eu poder fazer aqui Tá bom No flizinho Flizinho facilitinho Vem, menininha Ó, menininha Eu vou te falar Uma coisa Você vem por aqui Cai aqui Pula aqui E daí Você vem para cá Você salva Depois você pula aqui de novo E pula aqui de novo Aí você vem aqui Entendeu? É isso aí Que acontece Entendeu? Entendeu, gente? Desse jeito Que forma A fórmula secreta Da Genie A fórmula secreta Dos Pros Prey Dos G-Blocks A fórmula secreta Dos G-Blocks Gostaram? Hackei em todos Todos os PCs Ó Ai, beleza Né, gente Hoje eu estou Literalmente Abraçando As coisas Não fecha a porta Não Desce aberta Venha Gente Tem PC Ai Eu vou assustar o gente Meu Deus Jesus Eu só olho pra trás E tá aqui A Sarinha Literalmente A Sarinha Gente É do céu Eu levei o maior susto Misericórdia Fuge Fuge Menininha Gente, tem PC pra lá? Eu não sei Eu não lembro Entendeu? Tô com medo Sarinha Pereirinha Tá aqui Meu Deus Eu levei o maior sustão Gente Eu levei o maior sustão Com a Sarinha Eu achei que não ia dar tempo Deu só uma menina Gente Eu pensei que ela ia me pegar ali Gente A menina faz de tudo pra errar Eu vou lá e erro Gente É desafio Infelizmente É um desafio Que a pessoa Me passou Gente Gente Dos céus Portioli Portiolis Oi Pessoinha Oi 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 Ela tá falando assim Não erra Não erra mais Para de errar É desse jeito Gente É meu e tá com problema Brincadeira Brincadeira Eita Ai meu Deus Não É pra abrir essa porta Minha criança De Deus A Sarinha tá jogando bem Gente A Sarinha tá jogando bem Só digo isso Pra vocês Corre que a Sarinha Tá muito fera Ela tá tipo assim A fera das feras Entendeu galera Eu nem vou pensar Nem em hackear PC bônus Porque se eu hackear PC bônus Eu vou literalmente Chorar Porque eu vou tá errando Trezentas vezes Entendeu Que bom que Né Quando eu hackeei Não coisou Não O PC não ficou vermelho Né gente Porque Depois que fica vermelho É só a tristeza Na causa Né gente Será que a pessoa Vai conseguir escapar Não sei Não sabemos Olha a Sarinha Tentando fazer Blogs Olha só Olha só Essa Sarinha Gente Eu vou sair Acho que a menina Tá tranquila É isso aí Bora pra próxima Voltamos aqui galera Gente A Neide A Neide joga muito bem Neide Eu vou errar Que eu vou sair correndo Eu vou pra outro lugar Eu vou ficar assim Hackeando um pouquinho E errando Vários lugares Gente Porque olha Do jeito que tá Tá difícil Pra nossa situação Ó Errei Vambora A Neide Gente A Neide joga bem Então né Errei E vou embora Ó O Neide ali Ó Eu vou errar Aqui Eu vou embora Errei E fui embora Errei Errei E fui embora Galera Errei E fui embora Eita Mas aí eu não posso ir embora Literalmente né Não posso Meu Deus Meu Cristo Meu Cristo Do céu No céu Nis Essa Neide Ela campera Assim né Digamos Né gente Essa pessoinha Ela campera Ela campera Ela campera Então Vamos que vamos Pessoa Você não sabe Onde me levar Né Agora sai de perto Pessoa Não campera Não Ó Ela fica Nesse De um Dez Ó Ó Ó Tá vendo Gente Tá vendo Isso é camperagem Camperagem Tá camperando Estou escutando Barulho Pessoa Tá camperando Ó Vocês estão vendo A menina Tá camperando Gente Não Tá camperando Demais Que isso Ai 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 Vem gente Me ajudem Hum Gente Vocês não acham Que o Flea Deveria diminuir Pelo menos Uma barrinha Assim Porque Nossa É muito grande É muito grande A barrinha Do Flea Nossa Flea Isso eu deveria ser um pouquinho menor Né Flea Tá muito grande Essa barrinha Flea Não 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 Tá muito grande A barrinha Flea Você tem que diminuir Um pouco Essa barrinha É muito grande Gente Parece que Não Não parece Na verdade Mas deveria diminuir Um pouquinho Gente A barrinha é muito grande Eu acho Pelo menos Não Meu Deus do céu Que que é isso Ela vai me pegar primeiro Sabia Gente Essa menina Tá me focando Porque ela bateu Na sarinha Primeiro Tá fofocando Que eu sou O nível maior Não faz sentido Não Gente Oxi Tá aparecendo Isso Sabe Oxi Vai saber Né gente Vai entender Davi Deixa eu ver Davi Tá com muita vida Então eu hackei Um pouquinho Aqui Gente Então é isso Tá errei O desafio É errar Mesmo Então né Galera O desafio É Tá errando Galera Ai ai Pois é Ó Ó A menina fazendo todo o plano de escapamento De negócio E o aqui Aqui Venha 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 que venha Venha Ai ai A situação do brasileiro é difícil Viu A situação de quem é do Brasil é difícil Viu A situação do brasileiro é difícil Rapaz Não é fácil não A gente só sofre aqui Entendeu Só sofremos Muito difícil a situação brasileira Gente Pra onde que eu tô indo Não faço ideia Oi Davi Tudo bom Davi Tudo bom Davi Tudo bom Eita Mas Melena Foi com Deus Gente Onde que eu tô indo Que eu não sei Eu tô meio perdida aqui Vocês podem ver Vocês podem ver Vocês podem ver Que a gente tá meio perdida Aqui Nossa Que jogada Meus queridos Que jogada Meus queridos Meus queridos Eu vou hackear Onde tem PC Cadê os PC Gente Calma ai Que quando eu sou assim Eu me perco completamente Sabe gente Mas eu sei onde tá Essa menina Fica camperando O povo Fica perto dela E gente Qual é Ai ai Não vai por aí não Menininho Meu Deus Gente Isso aqui é o Burequinho Não Venha Vamos hackear o PC Oh my god Cadê os PCs Meu Deus E quando eu acho Ainda vou ter que sair correndo Que eu vou tá errando Que bom que tá no final Ai ai Que bom que tá no final Né galera Foge Garela Foge galera Foge galera Foge Mãe Mãe da hackear o PC Bônus Aí sim Pra jogar na cara Assim Nossa Eu sou top Brincadeira A pessoa Deveria Tipo Tá hackeando Já junto Com a gente Sabe gente Tipo isso Bora Bora gente Bora gente Bora escapar Gente Vem gente Corre gente Corre gente Ai verdade Ai verdade Olha lá Até o de bloco Se você viu Para de focar De Verdade Focou gente Um pouquinho né Mas enfim É isso aí É isso aí Bom gente É isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo Se você gostou Dê seu like Comenta Compartilha E se inscreva No canal Obrigada a todo mundo Que esteve aqui Gente Vou mandar salve Para a Neide Clara Sarinha Milena E o Davi Gente Salve para todos vocês Gente Foi muito legal Jogar com vocês Eu amei É isso aí Tchau Tchau